Quem tem cachorro sabe o trabalhão que dá a educar esses animais, né? É um teste de paciência todos os dias, até que eles aprendam as sabrinhas da boa convivência com as pessoas. Imagina então treinar-os para um trabalho nada simples e que exige muita responsabilidade. Veja a reportagem de Gilbermanos e Paola Malfoy. Eles ajudam a combater o crime. E como no batalhão, cada um de vocês irão fazendo o trabalho. É um cuidado para exercer o trabalho com perfeição. A audiência é todos os tempos e as primeiras missões são básicas. Três, quatro, quatro, três, sete, 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 sete. Mas na hora de entrar em ação, esta é uma subvenção de abordagem. Não é no fim de ser um bandido e não atende os pedidos de policial, até que o cachorro vai pra cima. O fã da raça cachorra da Marinoá é uma das proteridas para agir em uma situação de fuga ou para desarmar um bandido. Com violacidade e agressividade. O cachorro quando pega, ele aperta mesmo, se deixar ele vai brincar pelas. Já a brota, como é chamada essa caixona pelos policiais, da Rafael Labrador, é bem mais grácio. É que a função dela não é atacar, mas sim procurar drogas. Nesta outra simulação, o policial escondeu fraco e maconha que são dentro dos frascos. A caixona não tem dificuldade de encontrar os incidentes. A função de seus aparelhadores não é cuidar, mas sim indicar o esconderijo. Os policiais têm cuidado para não deixar os cães e não entrarem em contato com as drogas. A droga tanto faz mais para o ser humano como para não ar. Se o ser humano gerir a droga, pode entrar em outro. O animal é a mesma coisa. Então, o momento de falar, um ano e um ano e meio que está com outro cão. Podemos perder esse cão em seis horas. Se ele gerir a cocaína, pode dar uma overdose, vai parar a cadeia e perder esse cão. Então, nós temos sempre cuidado, porque ele não é um instrumento do trabalho. Ele não é amigo, então, já nós podemos perder o cão. E, em todos os casos, sabe que tem um instrumento cumprido, dois agravos. Então, vale a qualquer cachorro, não, que pode se tornar um cão policial. Antes de ser trazido ao caninho e de ter um treinamento, os funéritos são selecionados. Esse aqui, por exemplo, acabou de chegar aqui tem pouco mais de três meses, né, Tonete? Por que ele foi escolhido? Através do comportamento dele, frente ao Zanon, né? Ele se mostrou bastante corajoso, ele se mostrou bastante curioso aí. E depois, nas outras partes técnicas, através dos pais, ele foi o que melhor indicou aí um perfil aí de liderança. E qual que é a importância desses cachorros, desses cãs, no trabalho da polícia? Ah, é fundamental mesmo. A vista hoje, nós operarmos em todas as áreas aí com cãs, tanto do patrulhamento, intervenção, faro de interpessante, busca de pessoas aí no ambiente rural, são, não, se não é mais, vai ter um grande apoio de 5% de sucesso nas missões. O grupo de leídos obediente Pilate, daqui a um ano, vai estar nas ruas, lado a lado da polícia, em busca de criminosos. Vai se tornar um cão de patrulha ou um cão feijador. Mas, nozenas que estão aqui, sendo como São Paulo de Curitiba, são 42. O treinamento é feito dentro e fora do caminho. O cartão tem a voz do rei, mostrar as habilidades com o alfato. Uma da raça é black man. Apesar dessa carinha, que é descaído, do meio perdido, está um profissional. O cão já trabalhou na busca de pessoas que se perderam, localizou sobreviventes e atacadáveis. Perchard vai procurar o homem acusado do crime que aconteceu no modo Dubai, em Martins, em Fogueredo, desse ano. Parecidas, adorar, pentes, apiados, perazes, ordoços, os três noção de anjo e parceiros da polícia. Alguns já viraram até estrelas de alunos. Onde, além dos mais melhores, a polícia não justou ser agido dos bichos. E ainda tem uma característica bastante especial. A verdade. A verdade é o meu rio e o meu rio também. A minha rio é o que temos que ser 5% leal ao condutor e ao condutor também, porque se não está merecedor do campo.